Oba, oba, vamo que comecei ao pique, por aqui eu, o G Chambinho na voz, tranquilidade, tamo ai ó, sexto podcast, só as melhores, hein, deixar um forte abraço pra geral, beijão no coração dessa mulherada maravilhosa, sexto podcast, tamo ai naquele pique, pé de cê cair, deitado sem dormir, e ao seguinte eu mando alô especial pra toda rapaziada de cima do jardim, alô Caio de Bebê, ator de N.P., alô de Galo, Jacaré, meu parceiro Fihim, tamo junto, moleque tá sem setas bolada, moleque Otávio, Tamo junto, alô Rafinha, meu parceiro gringo, paulista, Lua Buquerque, tamo junto, alô Duda, beijão no coração também da Laís, da Rayane, da Ingrid Dançarina, da Priscila, enfim, a toda rapaziada que curte o som do DJ Chambinho, o sexto podcast, vai daquele jeitinho que a mulherada gosta, hein, vamo que vamo, pouco papo e muito sol! Aí, vamo de braba, 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 DJ Chambinho tá no comando, tá ligado? Bagulho é putaria, hein, putaria, hein? Putaria, hein? O nosso, vamo de Guadagena, me legaliza a parada, R$100,00, DJ Chambinho! que eu vou tacar, 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 tacar de balançada Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar de balançada Esse определ é o DJ Chambinho que eu vou tacar de balançada Pra olhar, olhar pro lado, quem tá passando é o bonde, se fica de carrozada Pra olhar, olhar pro lado, quem tá passando é o bonde, se fica de carrozada A porrada do mal Afronta, guerra Vem pus na carea, arroixar, 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 arroixar com a fidelha Vem pus na carea, vem pus, vem pus na carea, arroixar, 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 arroixar com a fidelha Que delícia, que delícia de novinha Cafadinha, safadinha, safadinha, safadinha Ela senta na pira, bola na pira, ela mexe na pira, ela mexe na pira, safadinha Tudu, tchai, 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 tchai Caralho, porra, porra Pra ta jogando na xereca Pra ta jogando na xereca Jocador 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 DJ Jambinho ta tocando E as novinhas se ligas nessa Que as piranha do baré fake Pra ta jogando na xereca Ela pata jogando na xereca Ela pata jogando na xereca Ela pata jogando na xereca Pada caralho porra Pata jogando na xereca Ela pata jogando na xereca Onde é que é o Jambinho, tá ligado? Aê! Ela se amarra nessa caralho porra Aê! Aqui no bala e pega o bagulhão é assim Ela vai descer do salto Raspando, raspando, raspando A xereca na esmalte Raspando, raspando, raspando A xereca na falta Joga a xereca, joga a xereca Ó os cara do momento, vale tá cheio Aê! Calajajota, Calajajota, Calajajota Não ganhou outra Calajajota, Calajajota, Calajajota DJ Xabinho, tá tocando E lançou mais uma praba Lançou mais uma coapa Lançou mais uma fota Caralho porra Calajajota, Calajajota Calajajota, não ganhou outra DJ em Xambinho, o terror da MPC Cabelinho tá ótimo, cabelinho tá aí Já vi que o balé vai ficar o bicho A gilha tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrassar O cu que mais tarde sabe aquilo lá Vamo que, vamo arrebentar Depois que o balé para é aquilo Aquela olha despede no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nos nossos caminhos se cruza na treta Xambinho perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele e tu vai ver Eu sabe por que Tô toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta aqui, já pula e remola E se deixa que é 24 horas Abra as pernas, vai ser que tu gosta Devagarinho vai tudo lá dentro Bota no colete, você perdeu tempo Então agora faz o que tu gosta A joelha que corre e remola Já vi que o balé vai ficar o bicho As ilha tá no faro dos amigos O nosso bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrassar O cu que mais tarde sabe aquilo lá Vamo que, vamo arrebentar Depois que o balé para é aquilo Aquela olha desperte no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nos nossos caminhos se cruza na treta Xambinho perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele e tu vai ver Eu sabe por que, vou toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta aqui, já pula e remola E se deixa que é 24 horas Abra as pernas, vai ser que tu gosta Devagarinho vai tudo lá dentro Bota no colete, você perdeu tempo Então agora faz o que tu gosta As joelhas que correm e remola Valeu DJ Xambinho, tá tipo faixa de gaza Explodindo tudo que toca, né moleque É nóis tempo, vagabundo A nóis em a cama O vacilão tem medo Esse é o DJ Xambinho Que quando toca é pão de beijo A nóis em a cama O vacilão tem medo Desse é o DJ Xambinho Que quando toca é pão de beijo Olha como é que o bloco faz Um adidas no pé No peito um crocodilo Pistola na cintura Tem pendão de 30 tiro A moral tá em dia A família tá bem Isso vale bem Mas com um quilo de nota de 100 Perfume exalando Relógio e cordãozão Mas se precisa na guerra Arrasteja e rola no chão Porque é o nosso bloco Que vem representando Melhor nem duvida Porque a bala tá voando É só moleque doido Pique faixa de gaza Enquanto um recarrega O outro já graça nada Não é por nada não Aqui o bom de marola Tem que respeitar Porque a nossa tropa é foda DJ Xambinho O terror da MPC A nóis em a cama Os vacilão tem medo Esse é o DJ Xambinho Que quando toca é pão de queijo A nóis em a cama Os vacilão tem medo Esse é o DJ Xambinho Que quando toca é pão de queijo Olha como é que o bloco tá Um adidas no pé No peito um crocotilo Pistola na cintura Com pentão de 30 tiros A moral tá em dia A família tá bem Isso vale bem Mas com um quilo De nota de 100 Perfume exalando Relógio e cordãozão Mas se precisa na guerra Arrasteja e rola no chão Porque é o nosso bloco Que vem representando Melhor nem duvida Porque a bala tá voando É só moleque doido E que faixa de gás Enquanto um recarrega O outro joga pra nada Não é por nada não Aqui o bom de marola Tem que respeitar Porque a nossa tropa é foda DJ Chambinho O terror da MPC Taca, taca, taca pra nove Taca, taca, tadi Taca, taca, tadi Bota ela, bota ela Bota ela, bota ela, bota ela pra Vai sentar, vai rebolar Pisa essa melodia safada Pras meninas danadas que gostam de sentar Vocês vem jogando a bundinha O cajá vai saando e geral vai se pegar Pode empinar, que eu vou botar Até gostar Pode, 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 pode empinar Pode, 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 pode empinar Pode, 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 pode empinar Que eu vou, 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 que eu vou tocar E vem Xampinho, o terror da NPC MC Gondim, lançando pra toda a Júlia do baile Ela vem da academia, gostosa, muito posuda Ela vem da academia, gostosa, muito posuda Não tem como não olhar, o fulbujá bate na noca Júlia, 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 Júlia Júlia do bumbu grande, vou te pegar, sua maluca Hoje o DJ Xampinho te pega, sua maluca Júlia, 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 Júlia Júlia, só tô na ajuda, vou te pegar sua maluca Hoje o DJ Chambim te pega sua maluca Ela vem da academia, gostosa, muito bozuda Ela vem da academia, gostosa, muito bozuda Não tem como não olhar, o povo já bate na nuca Júlia, 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 Júlia Júlia do povo grande, vou te pegar sua maluca Hoje o DJ Chambim te pega sua maluca Júlia, 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 Júlia Júlia, só tô na ajuda, vou te pegar sua maluca Hoje o DJ Chambim te pega sua maluca DJ Chambinho tá tocando, faz barulho por favor Solta logo esse tambor, torta logo esse tambor DJ Chambinho tá tocando, faz barulho por favor Solta, volta logo esse tambor, torta logo esse tambor Fã doidona, diz com a beat que tudo aconteceu Caramba, o chambinho me enlouqueceu Caramba, o chambinho me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me pegou Caramba, o DJ que me pegou Fã doidona, diz com a beat que tudo aconteceu Caramba, o chambinho me enlouqueceu Caramba, o chambinho me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me beijou Caramba, o DJ que me beijou Toda mulher gosta, ela não faz, ela imagina Eu por baixo, eu tô por cima Tô sentando na minha perna 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 Doidona, doidona de uísque que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me pegou Caramba, o DJ que me pegou Toda mulher gosta, ela não faz, ela imagina Que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou O DJ Chambinho, o terror da MPC Caramba, o DJ que me beijou Caramba, o DJ que me beijou Toda mulher gosta, ela não faz, ela imagina Eu por baixo, eu tô por cima Tô sentando na minha perna Tô sentando na minha perna Dei pro DJ Chambinho e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Dei pro DJ Chambinho e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vai Chambinho não para, vai Chambinho não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai Chambinho não para, vai Chambinho não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai Chambinho não para, vai Chambinho não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Como é que ela vem já tá sentando, 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 sentando Como é que ela vem já tá sentando, sentando, sentando Como é que ela vem já tá sentando, sentando, sentando DJ Chambinho e MC Alexandre tá aí cheio de ódio do jeito que a menina gosta Papo de brabo o Chambinho que representa Bota ela pra beijar chupando uma bala de menta Língua dá na boca dela pra fortalecer o tesão Instrutor de sexo ensina tudo que é de bom Deixa ela nocauteada e fecha com chave de ouro Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Vem pra base do Chambinho que ele te ensina o que é gostoso Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Papo de brabo o Chambinho que representa Bota ela pra beijar chupando uma bala de menta Língua dá na boca dela pra fortalecer o tesão Instrutor de sexo ensina tudo que é de bom Deixa ela nocauteada e fecha com chave de ouro Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Vem pra base do Chambinho que ele te ensina o que é gostoso Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo Faz ela dançar que ela vai querer beijar de novo DJ Chambinho, o terror da MPC Não para de caô Vem sua gostosa Senta devagar pra não se machucar Por cima e rebola Ela engravidou E o filho não é só meu É cadinho de um É cadinho de outro Porque todo mundo se envolveu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom pegar essa danada sanhadinha Vai, toma, 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 toma safadinha Mãe senta aí, rebola, brincando com a bonequinha Mãe toma, 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 toma safadinha Mãe senta aí, rebola, brincando com a bonequinha Antes de começar, vou te deixar molhar Molha de olhadinha pra fazer o negócio bom E te deixar louquinha Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom pegar essa danada sanhadinha Vai, toma, 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 toma safadinha Mãe senta aí, rebola, brincando com a bonequinha Mãe toma, 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 toma safadinha Mãe senta aí, rebola, brincando com a bonequinha Aí, tamo aí DJ Xan Buy, o terror da NPC Deixa vir, no GCC não tem caô Alegria e saúde primeiro A família toda unida, porra avisa lá Muita paz e amor no coração Elesão, cabelinho da calçadão E feijosa achou que pá, mas porra se fodeu Mas um ano, cheio de vida que meu Deus me deu Dó não para, adrenalina e muito risco Muita luta, tudo pelo objetivo Na minha hora tá bem perto, sei que vai chegar Vai dar bingos, pau no cu, vai ter que aturar E as ilhas, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, 10 pro prazer Me envolvo no capricho e nada de responsa No sigilo, sem dar base, sem neve, com a dona E no pé, o de mil pra passear No boné, a de bronze pode olhar O perfume, tchuan, tchupaco, rabane tem No pescoço, o fininho, na dedeira, amei Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, chão tão pro ar, vamos beber Liberdade, menos crise para esse Brasil E que o menor pegue no lápis e mexe no fuzil Segura Juninho, pode segurar, pode segurar Vai com tudo É, 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 eu vou deixar meu coração falar Sou favelado e não posso negar Cali, pavão, meu mundo, minha raiz O que, é, aqui nasci, cresci e aprendi Foi vários cria, boa saudade do DG, porra Vários privado aguardaria Tá breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar a sorrir E o que dizer da minha olhada Oi caralho Que tá comigo até debaixo d'água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já tá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Mamãe, papai tá aqui sempre pra proteger E por x9, brisar na telão Última forma na vacilação Tu abre o olho, toma precaução Que o que é que tu não vai passar É o galho e o pavão Falando já não vão Muita bala, porra Tu toma precaução Que tu não vai passar batendo não É o galeão, pavão, nem que tua Fala, dois alemão, dois alemão Tu toma precaução Que tu não vai passar batendo não Pega o microfone aí, pai Vamos cantar de novo comigo, cenorosa Aí, é, é Eu vou deixar meu coração falar Orelha, sou favela Pega o microfone aí, porra Tali, pavão, meu amor, dou minha raiz Aqui nós ingressi e aprendi Foi vários criaque, nove, eu bati Vários privados, aguardam o lili Tá breve, breve, entrega o nós aqui E o que é? E todo mundo vai voltar a sorrir Eu que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo dela Ô caralho, sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já dá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Mãe, papai tá aqui sempre pra proteger Reproxima, reprosa, lanterão Hoje é uma forma da vacilação Tô abre o olho e toma precaução Que o que é? Que tu não vai passar batido, não É um barulho, papão Bala, dois, alemão Muita vó, pô Tô dando a preocupação Que tu não vai passar batido, não Pega a visão pra quem disse aí que vagabundo não ama Pra quem disse que vagabundo não ama Pega a visão do lecão Valeu? Fazia a história real Pega a fita Um dia eu amei Um dia entreguei Pra ela o meu coração doei Quantos sonhos sonhei Comprar um apartamento Construir uma casa linda Ter um casal de filhos Ser uma linda família Com muita fé em Deus Esforço e trabalho Juntar um dinheirinho Comprar o primeiro carro Parceiros em família Momentos tão felizes Mas também sempre junto Quando chega a sermos triste É luz de lealdade Confiança e parceria Esse era o meu desejo Era tudo o que eu queria Mas na vida nem tudo é como a gente quer Cabeças diferentes Homem e mulher Ao seu lado querendo construir uma vida E você preocupado em só sair com as tuas amigas Eu não te culpo Eu viajei nessa ilusão Fantasiei em você o que tinha em meu coração Segue teu rumo Que eu vou seguir o meu Agora eu já sei que meus sonhos não são os seus Agora eu já sei Pegou a visão? Mas na vida nem tudo é como a gente quer Mas na vida nem tudo é como a gente quer Mas na vida nem tudo é como a gente quer Cabeças diferentes Homem e mulher Ao seu lado querendo construir uma vida E você preocupado em só curtir com as tuas amigas Eu não te culpo Eu viajei nessa ilusão Fantasiei em você o que tinha em meu coração Segue teu rumo Que eu vou seguir o meu Agora eu já sei Que meus sonhos não são os seus Deixa eu deixar mais uma aqui, Fabi O meu pente de 30 chega e estica na blusa Essa é a nova A minha boca e comandas chama a atenção das puta De dedeira na mão Para os cordão de ouro Com a vista caída muito chapadão de bordo Elas olham a minha brisa Ela rouba e pisca Se parar do dorado O pente de 30 é a isca Se cair no barraco Vai rolar cachorrada É mais de cinco piroca A novinha aguentou calada Pegou a visão? Então tu tá fudida Que ela fudeu com um Fudeu com dois Fudeu com três Fudeu com os amigos Ela gosta de dar Pros cara que é envolvida Ela fudeu com um Fudeu com dois Fudeu com três Fudeu com os amigos Ela gosta de dar Pros cara que é envolvida Ela fudeu com um Fudeu com dois Com três Com quatro Fudeu com os amigos Ela gosta de dar Pros cara Um belo final de semana na mansão com meus parceiros Fazendo um churrasco, é, tirando um lazer maneiro Do nada a mulher chegou e arrumou um grande barraco Porque ela descobriu, tu tinha o que eu faço Calma amor, não brinca comigo não, que eu vou te confessar a verdade É que eu faço um investimento forte com meus parceiros Nós é dono de vários puteiros E se tu for falar comigo, vê se falar de dinheiro Nós é dono de vários puteiros É que de dia eu sou casado e a noite eu sou solteiro Nós é dono de vários puteiros E nós é dono Pegou a visão? Ô belo, um final de semana na mansão com meus parceiros Fazendo um churrasco, é, tirando um lazer maneiro Do nada a mulher chegou e arrumou um grande barraco Porque ela descobriu, tu tinha o que eu faço É que eu faço um investimento forte com meus parceiros Nós é dono de vários puteiros E se tu for falar comigo, vê se fala de dinheiro Nós é dono de vários puteiros E aqui de dia eu sou casado e a noite eu sou solteiro Nós é dono de vários puteiros E nós é dono de vários puteiros É várias mulheres me ligando o tempo inteiro, entendeu? É hoje, é hoje Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Então fica de quatro, vira bunda pra mim Então fica de quatro, vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Coração tá gelado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca O prazer tá no erro O terror da MBC Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge Matheus pra sossegar Vivo naquele pique Tô namorando a Bo de Wise Eu sou amante das Call Beats Quero que se exploda Se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita hoje Que o pai tá fácil Namorando a Bo de Wise Amante das Call Beats Quero que se exploda Se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita hoje Que o pai tá fácil PH tá fácil Que o pai tá fácil A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de acção Foda que bate saudade A gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Então joga, então joga o popo na Então joga, então joga Vai Morzão Joga o popo na Joga, então joga Joga o popo na Donc joga, então joga Joga o popo na Um, dois, três, quatro Então joga, então joga Então joga o popo na, então joga, então joga A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de acção, poda que bate saudade e a gente só chora Mas desbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popona Então joga, então joga, vai mozão, joga o popona Bagulho arrochado, vamos arrochado, gostosa, vem, vem Eu tava curtindo a noite inteira com um copo de cerveja Ela vem se esfregando, eu fico observando Já que ela paga pra ver, eu sou moleque safado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então desce, sobe, que swing bolado Desce, sobe, que swing bolado No baile do champinho tu dança com o milionário Então desce, sobe, que swing bolado Desce, sobe, que swing bolado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então vem dançar, coladinho com o milionário Eu vou dançar com ela, vou arrochar com ela Vai empir no bumbum, porque hoje a noite é dela Eu vou dançar com ela, vou arrochar com ela Vai empir no bumbum, porque hoje a noite é dela Então vem dançar, coladinho com o milionário Então desce, sobe, que swing bolado Desce, sobe, que swing bolado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então vem dançar, coladinho com o milionário DJ Xambinho, o terror da NPC Eu tava curtindo a noite inteira com um copo de cerveja Ela vem seguir esfregando, eu fico observando Já que ela paga pra ver, eu sou moleque safado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então desce, sobe, que swing bolado Desce, sobe, que swing bolado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então desce, sobe, que swing bolado Desce, sobe, que swing bolado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então, então vem dançar, então, então vem dançar Então, então vem dançar, coladinho com o milionário Eu vou dançar com ela, vou arrochar com ela Vai e pio no bumbum, porque hoje a noite é dela Eu vou dançar com ela, vou arrochar com ela Vai e pio no bumbum, porque hoje a noite é dela Então, então vai dançar, então, então vai dançar Então, então vai dançar, coladico milionário Então desce, sobe, que swing bolado Desce, sobe, que swing bolado Então vai dançar, coladico milionário Então vai dançar, coladico milionário